A área fica no residencial Barra Vento, próximo a Seasa. O espaço com mais de 136 mil metros quadrados foi doado pela Embrapa ao estado de Goiás. E vai abrigar um grande complexo hospitalar para tratamento de câncer. O governador Ronaldo Caiado fez uma vistoria no local. Também estiveram presentes o secretário estadual de saúde, a arquiteta responsável pelo projeto e o dono do Hospital do Amor de Barretos, referência no tratamento da doença no Brasil. Durante a vistoria, Caiado destacou a importância do projeto para Goiás e para o país. Isso aqui é uma luta de muitos anos para se ter essa condição de ter aqui esses 17 hectares de terra na melhor localização da capital. Segundo ponto, o que é mais difícil é a planta de um hospital. É extremamente complexo a planta de um hospital. Dificílimo. E nós temos aqui uma arquiteta que conhece a fundo com as viagens que esteve com o Henrique no mundo todo, pesquisando e elaborando o que existe de melhor. E agora aperfeiçoando aqui em Goiânia todas as experiências que eles fizeram em construções de vários estados. A área onde vai ser construído esse centro de tratamento de câncer, que deve ser um centro referência, é em todo esse descampado aqui, toda essa parte aqui que foi podada, que o mato foi retirado. Então você vê seguindo até lá embaixo, naquela região de mata, passando aqui novamente, até sair ali onde a gente vê os carros passando, que é a BR. E para isso o pessoal foi buscar referências muito importantes, casos de sucesso, como é o caso do Hospital de Amor, lá de Barretos. E também buscaram referências no estrangeiro. Em Memphis, nos Estados Unidos, funciona um centro de tratamento de câncer infantil, que é referência no mundo todo. E aí é lá também que eles estão buscando essas orientações para reproduzir aqui no estado de Goiás. Um esboço inicial do que deve ser o centro de tratamento foi apresentado na ocasião. Nós fomos para Memphis, conhecemos o Sanjuts e estamos trazendo todo esse padrão de projeto, qualidade para esse novo projeto. O Centro de Tratamento contra o Câncer deve contar com espaços para internação, ambulatório, recuperação, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, parte robótica, leitos de UTI e também áreas reservadas para familiares de crianças que moram no interior e estejam em tratamento. O projeto é grande e já foi iniciado. O estado de Goiás precisa dessa estruturação e nós vamos prover essa estruturação. Aqui, esse terreno é o local da pedra fundamental, com a grande porceria do nosso amigo Henrique Prata, lá de Barretos. Então, o que há de excelência no mundo, nós vamos trazer para o estado de Goiás, para o Hospital de Amor aqui, cuidar das pessoas de câncer. São vários envolvidos no projeto. Isso aqui não é apenas uma ação de governo. Isso aqui você envolve o governo federal, o governo estadual, você envolve todos os empresários que têm também esse compromisso com o nosso estado de Goiás, a população num todo, para que esse projeto seja, que saia da prancheta, ele esteja instalado aqui. E vai precisar não só do empenho público, mas também da parceria com a iniciativa privada, a exemplo do caso de sucesso do Hospital de Barretos. José de Camargo, Leandro Leonardo, está tudo aqui, mora tudo aqui. Quer dizer, eu estou achando que eles começam agora a preparar a carreira deles para fazer a obra aqui agora, né?